E na noite desta terça-feira, dia 4, o pessoal do site Catarse vai estar aqui em Porto Velho ministrando uma palestra para os artistas, para os músicos locais que têm interesse em fazer um financiamento coletivo. A gente vai conversar com a Mariana Bartz, que é a moça que veio para fazer essa palestra para os nossos artistas e ela vai explicar como é que funciona esse processo do financiamento coletivo. Tudo bom, Mariana? Tudo bem, então é muito legal estar aqui em Rondônia, a gente agradece muito o convite. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o financiamento coletivo, que nada mais é do que o processo de você tirar ideias criativas do papel buscando o apoio das pessoas, do público, dos fãs, das pessoas que realmente curtem o trabalho. Pode ser de um artista, pode ser de um educador, de um pesquisador. O financiamento coletivo se aplica para várias áreas, é muito forte na cultura, mas hoje está se expandindo para as áreas de tecnologia, de educação, de esporte, então é muito variado. Muito mais forte lá no sul, no sudeste, inclusive, que você veio de Porto Alegre, de São Paulo, né? É muito mais forte lá para fora e agora vocês estão querendo trazer aqui para o norte para fortalecer também essa ideia. Exato. O evento de hoje faz parte de um grande evento, que é o Catarse na Estrada, que tem o objetivo de fazer 40 eventos por todo o Brasil. Como você falou, é muito mais concentrado hoje no sul e no sudeste. Porque surgiu lá e porque, enfim, as pessoas já estão, acho que lá, um pouco mais acostumadas com esse processo. Já tem adesão. Já tem maior adesão, mas a gente acha que é fundamental levar para outros lugares. É a primeira vez que a gente vai fazer um evento assim, aqui em Porto Velho. Depois a gente vai para o Acre e a gente acha que, com certeza, é uma ferramenta muito acessível e a gente precisa torná-la mais conhecida, empoderar as pessoas para usarem ela. Muito importante, realmente, aqui para a nossa região. Uma região onde é tão complicado, é tão difícil para o artista local captar recursos de investimento para o que ele produz. Não é isso, Mariana? É isso. Eu acho que, com certeza, a gente, deixando as pessoas mais empoderadas para conseguirem tirar esses projetos do papel, toda a região, toda a comunidade cresce com isso, né? Muito obrigada, Mariana. Vanessa Farias, para o Rondônia Agora. Obrigado, Mariana. Mariana.